Dando continuidade ao procedimento Passo agora a realizar o interrogatório Do conduzido Manoel, seu Manoel O nome do senhor completo Manoel Soares da Silva Sua data de nascimento 54 de 18 de outubro O nome da sua mãe Regina Soares da Silva Seu Manoel, primeiro eu vou fazer algumas perguntas Sobre seus dados pessoais, tá? Essas o senhor tem o dever legal de me responder O senhor Trabalha, seu Manoel? É aposentado? Eu sou aposentado Já trabalhei muito Certo, enquanto o senhor trabalhava, o senhor exercia que profissão? Eu trabalhava Mas só em roça Certo Eu trabalho em alguma firma Também O senhor é casado? Sou casado Seguramente O senhor tem quantos filhos? Cinco Quais os nomes deles? Edson Marinda Silva Silvana Marinda Silva Silêncio Marinda Silva Já vai três, né? Isso Valbiano Marinda Silva Silvão Marinda Silva também Eu sim, né? Ok Hoje Lá no local Quais deles estavam em sua casa? Todos eles estavam lá? Eles moram lá com o senhor? Não, senhor Mora não Certo Só mora Esse aqui que mora encostado em casa Esse aqui É o Epo, né? É É O senhor já foi preso ou processado, seu Manoel? Para lhe falar O senhor Ele disse que eu já fui preso ou processado Eu também tinha O senhor Nunca na minha vida Ok E se hoje eu estou aqui É por conta de fios Certo Desculpa falar Por conta de fios errados Que eu não ensinei ele a fazer Nada desse tipo de coisa Que sempre eu aconselho para ele Meu filho vai trabalhar Você larga esse tipo de coisa de mal Que isso aí É complicado E é feio para o seu pai Que eu sou um servo de Deus Sou crente Do tudo Certo Deixa eu perguntar para o senhor Bebida alcoólica o senhor consome? Não Cigarro como fuma? Também Droga usa alguma? Nunca na minha vida Valeu de gestão Se brincar nunca nem vi Certo, seu Manoel A condução do senhor Foi informada a sua esposa Ela já esteve aí na delegacia Sim Com relação aos fatos Que eu vou perguntar ao senhor A partir de agora O senhor não é obrigado a responder, tá? Mas é o momento que o senhor tem De dar a sua versão aqui para eles, tá bom? Uhum Seu Manoel Consta aqui no procedimento Que na data de hoje Lá na área da sua residência Lá em frente Houve um conflito Primeiramente no qual Foram baleados O Edson Filho do senhor, né? Foi atingido por um disparo Porra E um policial militar O sargento Anamon Que terminou vindo a óbito O senhor recorda mais ou menos Que horas foi que começou Esse tumulto Lá na frente da sua residência? Eu tô Pra lhe falar a verdade Que eu não recordo muito bem Porque eu tava lá Pra dentro de casa Lá já Pra bem dizer Deitando na minha cama, né? Quando eu escutei só o barulho Só o barulho Pro lado de fora Pra lhe dizer Se eu disser que eu vi Esse problema Eu tô mentindo pra senhora Eu não vi E nem sei que hora foi também Eu nem prestei atenção No celular Certo E depois desse barulho O senhor chegou a sair Pra ver o que tinha acontecido? Eu saí pra ver Saí Fiquei na minha hora Já encontrei o menino Já vazando sangue Derrindo sangue Lá na área Aqui Lá na cozinha Lá em casa E Me acorde Me acorde Me acorde Somente Certo Lá Não saí Falou Galinho Certo O senhor viu O menino do senhor O Edson O tiro que ele levou Foi onde? Foi na perna Na perna E o outro rapaz Que tava lá O outro que tomou o tiro O policial O senhor chegou a ver? Não, senhor Eu já tava Já tinha vindo pra cá Não cheguei aqui Certo O Edson Falou alguma coisa pro senhor Do que era que tinha acontecido? Se o Edson falou? Sim Não Ele não falou nada pra mim Ele já tava todo E eu saí pra fora Ele já tava baleado E aí ficou naquela reunião E não me falou nada Ele falou assim pra mim Pai, eu ia saindo Quando eu recebi o tiro Aqui na perna O Valbiano Tava lá nessa hora? Tava O Valbiano O Valbiano Falou o que pro senhor? Não O Valbiano Não falou nada pra mim Certo Ele não me falou nada Nada, nada, nada Nessa O Valbiano O Valbiano Nessa hora Ele tava dentro da sua casa Ou tava lá fora também Junto com isso? Ele tava fora Não tava dentro da minha casa Uhum Certinho E aí A polícia militar Chegou lá na sua casa? Chegou O policial O policial Depois que conversou Com todo mundo Pediu pra olhar Dentro da sua casa? Foi? Pediu Pediu Foi eu Até que eu Tentei com eles E o senhor autorizou? Eu autorizei ele a entrar Certinho Lá dentro eles acharam Uma espingarda Foi? Acharam uma espingarda Em cima do 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 Como é que é? Do sofá Uhum E essa espingarda Pertence a quem? Essa espingarda Pertence a ele Doutor É sua? É o que ele dizia Pra mim É o seguinte Que se a polícia Chegasse Pegar aquela arma Dentro Com ele Se pegasse Ele tinha raiva de mim Ele quem? Meu filho Tinha raiva de mim Qual deles? Esse que O Valbiano Se eu pegasse Dizer Que aquela arma Era dele Como ele falou Pra polícia Lá no momento Eu fiquei Até sem jeito De Se eu falasse Que essa arma Era dele Eu ia ver O que que ia acontecer Comigo E eu já sou Uma pessoa de idade Eu tenho medo De apanhar De ser machucado Ainda mais Por esse tipo De gente Tá entendendo? É Aí Essa arma Essa arma Que tava na sua casa Era do Do Valbiano Era do Valbiano Na hora Ele correu E jogou lá Pra dentro de casa Lá essa arma Faz tempo Que essa arma Tá na sua casa Ou não? Não sei Não sei O senhor não sabia Da existência Dessa arma lá não? Não De jeito nenhum Eu vim saber Dessa arma Que ele tinha Dessa arma O Valbiano O Valbiano morava Com o senhor Ou não? Na sua casa Morava Comigo Ele morava Comigo O que ele Eu vim saber Essa arma Dessa arma Doutor Doutor Tem uns 5 dias Hoje Que eu vim saber Que ele tinha Essa arma 5 dias Que eu vim saber Que ele tinha Essa arma Aí eu brigava Tanto ele Como a minha senhora Eu brigava Com ele E ele era muito rebelde Nós com nós Nós tínhamos Um pouco de medo Dele Tá entendendo? Aí Dois velhos Se empoderar Com esse tipo de jeito Eu vou lhe dizer Na verdade Eu vejo muito Como é que acontece Fim Masca pai Masca mãe Certo Deixa eu perguntar Para o senhor O senhor falou Para o policial Lá Que essa arma Era sua? Falei Porque se eu não falasse Que era minha Depois Ele ia querer Me ofender Quando o policial Mestre saísse Mas que eu ia descobrir Aqui Quando chegasse aqui Que a arma Era dele A arma Certo Eu ia descobrir Que a arma Era dele Não era minha Certo E nessa confusão Que teve lá hoje O senhor chegou a ver Essa arma Com o Valbiando Se ele estava Com ela na mão Se ele estava Com ela do lado de fora Ele de certo Estava com ela Para o lado de fora Porque dentro de casa Ela não estava não Porque nós Vasculh a casa Diretamente Todo dia Quando ele Entra dentro de casa Nós vasculh a casa Mas o senhor chegou A ver ele Com essa arma Não? Nessa hora Dos tiros aí? Eu vi ele Com essa arma Uma vez Somente Mas foi hoje Não? Na porta de casa Passando na porta de casa Nem trocou Essa arma Para dentro de casa Mas não foi hoje não? Não senhor Não foi hoje não Certo E aí Os policiais militares Trouxeram o senhor Para a delegacia Né? É Trouxeram Eu para a delegacia Certinho Aí na delegacia O seu filho O Edson Falou mais alguma coisa Para o senhor ou não? Até agora No momento Ele não falou nada Para mim Não Não Certinho Ok Com relação a esses fatos Tem mais alguma coisa Que o senhor acha importante Mencionar Para mim Ou foi basicamente Isso aí? Só isso mesmo Doutor Que eu vim Para falar Só Ok Eu não tenho mais nada Para falar Porque Eu estou muito contrariado Nesse tipo de coisa Certo E não Perfeito E sem mais Eu determino O encerramento Da oitiva do senhor Obrigado